tem dificuldade em me concentrar ou conectar para orar. Como conseguir esse propósito? Se ela não consegue se conectar para fazer uma prece ou para pedir para alguém, essa coisa de manter uma ligação, uma conexão com o alto. Sim. O que fazer? Você entra na internet, acessa um site de músicas espíritas e bota e canta junto. A música tem um poder impressionante. Nós temos muitas pessoas que estão produzindo música de muita qualidade, música espírita de qualidade. Pega esse pessoal, procura. Tem vários que já fazem um trabalho muito bom. Você tem Tim e Vanessa, tem Cacá. Tem outros aí que fazem um trabalho muito bom. Tem a Margarete, Menezes. Tem gente que faz um trabalho excelente. Pega esse material desse pessoal, bota. E ao ouvir, você vai cantando junto. É impressionante o poder que a música tem de nos conectar, tanto positiva como negativamente. Quando a gente começa a ouvir uma música de sofrência, quando você vê que você está triste junto. Do mesmo jeito, quando a gente coloca essas músicas, ela vai nos elevando. E sem que a gente perceba, a gente consegue fazer essa conexão. É um exercício que a gente vai fazer. E a música pode ser o seu grande instrumento para você alcançar esse resultado.